E aí pessoal, vamos passar agora a ponte rodoferroviária entre Marcelino, Ramos e Santa Catarina. Essa ponte aqui é muito antiga, 1910 mais exatamente. Vamos ligar o sinal aqui. Lá na frente está indo uma Kombi, eu vou deixar ela ganhar uma distância. E tem que ter cuidado para não cair no trilho do trem aqui. Olha que lindo. Acho que é melhor tentar andar no meio das tábuas do que andar no meio do trilho do trem. É meio tenso, porque eu não posso pegar do lado. Também não posso... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Ufa, acho que sobrevivei. Vou mostrar aqui para vocês aqui fora como que é. Muito linda a paisagem. Daqui um pouco vem o trem. É preciso aguardar o trem. Muito lindo.